Fica abaixado, eu não sei como que são. Tem uns casos aqui. Porém que não se preocupe muito em relação ao combate aqui, porque aqui tem bastante arma para você pegar. Tem munição aqui o suficiente. Então nós vamos já matando um CPC. E eles dropam munição também aqui. Ou seja, os recursos e sobrevivência desse game são escassos. Mas aqui eles não são tão escassos quanto... Na verdade não são tão escassos não. Na verdade aqui os recursos de sobrevivência tipo aqui no modo mais fácil aqui eles não são tão escassos assim. Se for agora no modo punitivo que é o modo mais... Que é a dificuldade mais alta no game. Daí os recursos são mais escassos. Com o R1 aqui você pode... Ver o espaço... Com os inimigos aqui. Pior que tem inimigo de capacete aqui. Só que aqui ele usa pistola. Tipo, não é que nem no Uncharted. Que os inimigos reforçados usam um shotgun. Só que a diferença é que lá você não precisa ficar muito preocupando com life. Tenta ficar escondido aqui ó. Que tem os caras por aqui. Que tem os caras por aqui. Pegar esse rifle aqui. Que o rifle resolve... De um jeito aqui. Mais em frente eu vou aprimorar ele pra usar dois tiros. Ou uso um Molotov aqui. Acho que é mais aconselhável usar um Molotov por aqui. Ao invés de usar um... Ao invés de... Ao invés apenas de... É porque eu gosto de deixar os Molotov mais para os instaladores. Já que eles são mais... Não faz muito sentido usar Molotov aqui. Tem que usar um Molotov no... É porque ae não faz muito tempo. Eu usei. E... Eu usei. Um cara foi morto? Então vamos fazer o seguinte... Descobriu onde... Tô vendo. Pegar aqui uma coisa aqui... Esse molotov funcionou. Deixa só a minha. Essa foi por pouco. Vocês podem ignorar quem eles caram. Fica aí. Deixa só correr aqui. Deixa só fazer uma coisa que eu tô vendo muita claridade. Pronto. Agora vai ficar melhor. Como você consegue respirar isso? Sem vida. Sem vida. Sem vida. Vai ficar melhor. Sem vida. Você ouviu eles? Não. Tá vazio. Eu não vi nada. Mas pingo tem uma pistola. Vamos poder esplчеar... Vamos levar e sair daqui antes que os instaladores apareçam. Apareça, seu covarde. Tinha que usar a faca aqui... E já vou equipar o rifle, caso apareça alguma coisa a mais, nossa deu pra mim agarrar pelo menos, quando eu to com uma faca fica mais fácil, eu não posso montar ainda porque eu não peguei Amém Ah não, 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 não é por aqui não. Matar aquele inimigo então, é bom você matar ele o mais rápido possível. Ah não dropou nada, o rifle não adiantou muito, esse rifle não é muito bom assim, fica bom mesmo com mira telescópita, agora você tem que vir por aqui agora, e agora tem que enviou aqui, vamos dar um jeito, então ela vai passar por aqui, olha ali ó, se comando nadar aqui também é mais ou menos, não é tão bom aqui, mas se comando de nadar de nada pelo menos ele é bom até, não é tão ruim assim. Deixa eu entrar aqui aqui dentro para ver o que tem aqui dentro, não tem nada, como vai dar para voltar à superfície, eu vou, ó a Anne está vindo por ali, vou pegar esse o que que ainda funciona, a gente vai ter que pegar essa escada aqui ó, mas na verdade a gente vai ter que pegar isso daqui ó, pode ver que cada parte que tem água aqui no jogo a gente vai ter que usar essa parte aqui, pois a Anne infelizmente não sabe nadar, é que olha ali, eu primeira aandra tem que ser um caro pra entrar e andar aqui no 究ão é mais ou menos é uma coisa meio tristinha assim mesmo. Eu também use isso daqui, porra! Tem que estar lá! O que é que você está fazendo? Peguei! pronto subimos as escadas essa parte aqui do metrô é muito tenebrosa se você ver, é uma das partes mais tenebrosas que tem aqui vai dar uma cutscene e aí e sobre a tess e nem sei as coisas vão ser assim você não fala da tess nunca acho melhor não falarmos das nossas histórias segundo não conte a ninguém sobre o seu estado vão achar que é louco vão tentar te matar e por último você faz o que eu disser quando eu disser o que disser é uma ordem tem uma cidade há alguns quilômetros ao norte tem um cara lá que me deve favores é provável que ele nos consiga o carro certo vamos nessa bom então essa parte aí passamos então dessa primeira parte agora a gente agora a gente vai para uma outra cidade agora a gente acaba indo para uma outra cidade agora a gente acaba indo para uma outra cidade aqui é uma parte com a vegetação impressionante vou andar mais rápido aqui ver se tem alguma coisa aqui não, ali não tem nada por aqui aqui tem uma estação de força aqui você pode ver que temos é isso uau olha vagalunos digo vagalunos de verdade é, percebi talvez não são vagalunos talvez não tenha infectados ainda por aqui vou repetir por um segundo deixa eu subir para ver aqui, opa, pegar isso daqui, isso daqui é bem útil, ah, ó, você pode fazer melhorias de armas corpo a corpo a partir de agora, bom, aqui, você tem que pegar essa tábua aqui, vamos lá, você tem que pegar essa tábua, bom, eu vou ver quanto tempo deu aqui de gravação, já volto, eu acho que já deu tempo suficiente, eu só vou fazer o seguinte, eu só vou passar por esse, esse vão aqui, daí eu já vou encerrar o vídeo, daí, só vou pegar aqui essa, essa tábua aqui, só fazer isso daqui pra encerrar o vídeo, aí, pronto, bom, então agora eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então espero que vocês tenham gostar desse vídeo, então, bom, aí pessoal, até o próximo vídeo, então, e, eu espero que seja.